Música 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 Ela não pediu isso, mas falou assim. Ela dessa exemplo. Ela disse, mas aquifuamos isso mesmo. Ela disse o que E ele diz Nós comemos na cidade, nós usamos muito tempo. Nós nos levamos com a gente para fazer o valor em tudo. Nós mesmos nos levamos com o nosso grande papel. Nós nos levamos com a casa e ouvimos muito mais. Nós estamos sentindo que é muito grande. Nós nos levamos com o federal na cidade. Nós nos levamos com a casa para fazer a sua escola. Nós nos levamos com a fama de casa e a fechar a sua escola. Nós nos levamos com a sociedade. E nós nos levamos com a fonte de abuelo ou com a الفra. Mãe tanto no vencente, pro fim no pô-teu. Muito obrigado. mas que vocês estão falando, Deus está falando da sua família, Deus está falando sobre tudo, Deus está fazendo isso e isso. Deus está dando à me colocar, Deus está falando sobre isso aí. Deus te dizer para a gente tentar jogar só o Evangelho. Se dos anos que vocês estão na vida, eu tenho uma invitação, eu tenho um lugar emucks que não esse mundo não compreve. Depois de qu Cheese, até 4 anos, eu estou falando a gente de Haiti, Haiti, Haiti. Se guarde, eu guarde na Haiti. O que vocês vão na Haiti é a lógica que vocês conhecem. É o Esprei que vocês estão fazendo. Eu vou voltar a fazer isso. Eu vou abrir. Nós queríamos que realmente não passemos, porque a gente não nos enviada. Então, a gente já falou aqui. Eu sei para você. Eu não sou o obrigado a fazer isso. Porque ele foi assim. Eu dormi. Eu conheço aqui. Eu trabalho de uma organização internacional. Eu falei assim. Quem faz isso? Eu guardava na parte dela. para mim o pessoal do mundo que não tenta sempre eles não vão ficar no peito é porque quem ama a gente não é isso, eu não me ensalava. Mesdames que vocês estão recebendo de novo, ou com com eles estão na loja, com com eles estão no bichos, eles estão lá, eles estão lá, eles estão me ensalava. Depois de sete dias, eu ganhei um personagem que nós fazemos um grupo de organizações, ele vai falar que nós trabalhamos, eu disse, não, ele disse que era um irmão que ganhou um grupo, mas quem não te chamou da loja, que é uma organização que faz faça, ele não se faz mal, ele não se faz mal. Ele disse que, depois de sete dias, eu fiz um interview, e tudo iria para todos os deparados, pois os companheiros e alcançados, nós não conseguimos levantar a Cofre e da Cofre, desde que a gente tem uma organização, a quem fica seu filho? Você entende, eles estão se entregando com esse e tal. Vox Anibal, não vai ficar lá e a Manuela, os ap相 dos modelos que nós devemos falar aqui. Nós estaremos sendo transformados, e vamos ver de novo uma organização de todos os deparados. Obrigado. 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 Obrigado.